Atenção, motoristas, prazo para garantir desconto no IPVA de 2024 termina agora em novembro. Vamos conversar sobre esse assunto agora com o Leonardo Vieira de Paula, que é coordenador do programa Nota Fiscal, para saber como que funciona esse desconto. Leonardo, bom dia para você. Bom dia, Manuela, bom dia a todos. Então, quem se cadastrar até o final de novembro ainda garante o desconto para o IPVA de 2024. Quem deixar para cadastrar depois vai só acumular pontos para o IPVA de 2025. Ô, Leonardo, vale ressaltar para as pessoas que esse desconto é aquele desconto da nota fiscal, de quando você vai fazer uma compra, você registra o seu CPF, não é isso? Não tem nada a ver com aquele desconto para quem vai pagar, por exemplo, a vista ou o IPVA que o governo oferece, né? Não, esse é o incentivo do governo para a pessoa pedir o documento fiscal. Então, ela precisa fazer o cadastro no site do programa, aí pede o documento fiscal, a gente, todos os meses, a gente pontua esses documentos fiscais para os sorteios mensais e para o desconto no IPVA. As pessoas que se inscrevem, né, nesse programa, por exemplo, como que elas podem se inscrever? Primeiro passo, como que a pessoa pode se inscrever para o programa? Por meio de qual canal? É, a inscrição é feita somente pelo site do programa, que é o economia.go.gov.br barra nfgoiana, de nota fiscal goiana. Feito o cadastro, ela só precisa pedir o documento fiscal com o CPF e acompanhar os sorteios no site, e o resto é todo automático, a geração dos bilhetes para ela participar dos sorteios, e o desconto do IPVA já vem aplicado para todos os veículos registrados no seu CPF. Esse desconto, ele acompanha a quantidade, por exemplo, de gasto, vamos supor, que a pessoa tem? Porque a cada vez que ela for fazer uma compra, até mesmo no supermercado, ela tem que colocar o CPF, né? Isso, quanto mais ela comprar, maior vai ser o desconto, o desconto varia de 5% a 10%. Entendi, eu conheço, Leonardo, muitas pessoas que falam, ah, esse negócio de ficar colocando o CPF é ruim, que a receita fica rastreando a gente, você está dando uma risada, você já deve ter ouvido isso aí, com certeza. Ah, eu não, porque a receita rastreia a gente, depois fica sabendo de tudo que a gente faz. A receita sabe da vida da gente inteira, né? É uma doce ilusão achar que não sabe. Cadastrar nesse programa e colocar o CPF é, de fato, uma vantagem, né? É uma vantagem, porque o Estado não fiscaliza o CPF, né? O Estado está atrás do ICMS que o consumidor final paga na sua compra. Então, ele está atrás desse ICMS para garantir a melhoria dos seus serviços públicos, né? Não tem nada a ver com fiscalização de CPF. Não tem nada a ver com o cliente que vai ali comprar alguma coisa, né? Ele não vai estar pagando nada por isso, pelo contrário, ele vai conseguir o desconto. Esse desconto varia de quanto a quanto? De 5% a 10%. Ó, 10% de desconto no valor do seu IPVA, pelo simples fato de você colocar o seu CPF, que a compra você já faz, né? Você não vai gastar mais para ter esse desconto. Você vai simplesmente registrar o seu CPF, colocar lá na compra, na compra num restaurante, na compra do supermercado, na compra, enfim, de um produto que você foi levar para casa, na compra de um veículo, por exemplo. Coloca o CPF e aí já vai gerando pontos, quanto mais pontos, mais desconto, né, Leonardo? É isso mesmo. E tem que lembrar ao consumidor final que é ele que paga o imposto. Então, é um direito dele pedir o documento fiscal. E ele garante que aquele imposto que ele pagou volte para o Estado, para o Estado melhorar a situação da população goiana. E só para lembrar também que, além do desconto no valor do IPVA, tem os sorteios mensais, que quem é cadastrado no programa pode concorrer aos sorteios. São de valores? São objetos? O que que é? São de valores. Toda última quinta-feira do mês tem um sorteio, a gente faz um sorteio de 200 mil reais em prêmios, né? Sendo a premiação principal de 50 mil reais. E está chegando o sorteio especial de final do ano, que é realizado em dezembro, cuja premiação total é de 700 mil reais, com o prêmio principal de 400 mil reais. Mas esse sorteio para esse fim de ano é para quem já estava inscrito neste ano de 2023, né? Isso. Quem se cadastrar até novembro, até final de novembro, ainda participa desse sorteio especial do final do ano. Maravilha. Obrigada pela participação. Você que está nos acompanhando, então, não cadastrou ainda, corre para fazer o seu cadastro, vai lá, se inscreva para você concorrer a esse sorteio, para você ter desconto no seu IPVA e para você também deixar tudo registrado ali, toda a compra que você fizer. Não se iluda, não é a Receita Federal que quer saber de você, não, viu? É um benefício para você. Obrigada, Leonardo, pela participação ao vivo aqui com a gente. Obrigada.